O número é da Associação Nacional dos Detrans. 40% das mortes no trânsito estão ligadas ao consumo de álcool. O número ainda de pessoas flagradas ainda é muito excessivo, é muito alto. Quanto mais operações, quanto mais blitz a gente realiza, é um número sempre muito grande de pessoas flagradas. Isso aí é o lado preocupante, porque a maior massa, a massa maior de motoristas ainda estão insistindo em desrespeitar essa legislação. O problema é que muita gente se recusa a fazer o teste do bafômetro. Mas agora, o agente de trânsito terá outras formas de provar que o motorista está embriagado. Com essa nova abordagem da lei agora, o policial pode anexar provas, mesmo com a negativa de soprar o bafômetro, ele pode, por meio de filmes, de imagens ou de testemunhos, ele pode verificar se o condutor está embriagado. Aliás, ele precisa ter um treinamento para ver toda a questão de os sinais de embriaguez, como pupila dilatada, álcool etílico, andar cambaleante, voz pastosa, tudo isso pode ser documentado para uma eventual punição depois. E a punição vai ficar mais severa. A multa para quem dirigir embriagado vai dobrar, de R$ 957,00 para R$ 1.915,00. Se o motorista for flagrado bêbado duas vezes no mesmo ano, a multa sobe para quase R$ 4.000,00. Isso é muito dinheiro para qualquer cidadão brasileiro. Então, as pessoas vão pensar duas vezes antes de beber e dirigir. Para garantir a aprovação do projeto, o relator tirou do texto o artigo que previa tolerância zero no bafômetro. Nós não teríamos condições de implementar esta lei para este ano, nas festas natalinas, nem para o próximo carnaval. Ou seja, o Brasil mais uma vez enfrentaria as festas natalinas e o carnaval sem uma lei seca que pudesse combater de forma mais clara este crime. Nós trabalhamos muito para que fosse ainda sancionado pela Presidente da República, ainda este ano. Para que essa lei já pudesse valer para este período de festas. Eu acho que, entrando em vigor ainda este ano, com certeza serão mais vidas que serão poupadas com relação aos assinamentos.